Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Halo Infinite. Já capotei o carro, que beleza, já comecei muito bem. Primeiro, entrando pelo lado do passageiro no veículo e é claro que assim eu não conseguiria pilotar. Depois eu já capotei o carro, mas em minha defesa, e aí estão os meus vídeos de Gran Turismo, aqui no canal CJBR, Consoles e Jogos Brasil, os meus vídeos de Gran Turismo não me deixam mentir que eu piloto bem, só que a física veicular aqui é horrível. Repare que parece... Bom, tudo bem, vai, a gente pode dizer que a gravidade desse planeta aqui é muito mais baixa, mas mesmo assim, a física veicular não é muito boa nesse jogo, não. O comportamento do veículo não é o que você espera. A gente não sabe também qual que é a massa desse planeta, qual que é a gravidade, o diâmetro do planeta, a gente não sabe e estou indo agora investigar um sinal da UNSC. Lembrando que é um jogo de mundo aberto e além da campanha principal, da missão principal, que aparece em amarelinho, você tem também missões secundárias, que vale a pena fazer. Eu fiz uma no meu vídeo passado e eu consegui desbloquear uma arma nova. Eita, nós, que beleza! Eu não sei se esse carro está mais me atrapalhando ou se ele está mais me ajudando, mas que o comportamento é estranho desse veículo, o comportamento é estranho. E não esqueça aí, já deixa o seu like no vídeo. E eu acredito que foi essa arma aqui que eu estou agora, que eu desbloqueei no meu vídeo anterior. Eita, nós! Já falei pra vocês que é muito legal em Halo a diversidade de armas que você tem. Você tem muitas armas... Nossa! Nossa! Foi um pitoco só! Foi um pitoco só e já era naquele grandão. Imagina no pequenininho. Nossa! Tem um gerador ali, um negócio muito louco. Na ponta sai um raio. Essa aqui é a arma do Thor. Eu gostei. A minha armadura é a Mionir, que é o nome do martelo do Thor. Agora eu tenho a arma do Thor aqui. Uma arma geradora de raios. Sai pra lá, lazarento. Esse aí tem escudo também, assim como eu. Eu tenho só escudo também. Resistência eu não tenho nenhuma. Acabou o meu escudo. Se cair uma pena na minha cabeça, eu morro. Não tenho mais conversa. É normal. Em outros jogos do gênero, é normal. Toma, meu filho. Caraca! Com uma explosão dessa, mal eu consegui quebrar a armadura do cara. Que raiva! Como eu estava dizendo, em outros jogos desse estilo, é normal você ter a armadura e a vida. Então você perde a armadura e aí você tem um montante de vida. Aqui não. É a armadura e acabou. Acabou a armadura, já era. Relatório do Capitão. INF-101, marcar data. Criptografia Lambda-K e Alpha. Falei com o comandante Palmer, que me garantiu que nosso contingente Spartan está pronto. O comandante Sarpon diz o mesmo em relação a nossa infantaria e divisões OAD e SD. Spartan Lock já está em andamento com as próximas etapas do Breaker Trip. Mas sempre me questionam se não abusamos demais de nossa sorte. E agora, claro, vem a parte favorita do meu dia. O interrogatório com a doutora House. Mais uma base sob controle do NSC. E na sombra dessa torre banida. Quanto mais perto chegamos, mais forte o pedido de socorro do NSC fica. A fonte tem que estar lá dentro. Precisa de ajuda? Deixa eu ver se esse cara vai me dar uma ajuda mesmo. Além de um veículo, agora eu consegui um companheiro. É isso? Olha só. Eu já tinha um companheiro, o cara que me leva na nave lá e tal. Mas um companheiro de batalha, assim, alguém que vai atirar também. Essa é a primeira vez. Agora eu tenho um piloto, eu tenho uma inteligência artificial. E eu tenho um companheiro, um Spartan também esse aí, não é? Acho que é um Spartan também. A título de curiosidade, eu acredito que eu já devo ter falado isso no meu primeiro vídeo. Volta e meia vocês percebem aí uma... Caraca, mas que... Nossa, mas que tiros são esses, gente? Tá louco. Caramba, minha perna até afundou. Era uma lama aqui, não dá pra perceber. São os problemas que a gente tá tendo nesse jogo. Fica claro, eu tô gostando desse Halo. Mas fica claro que não houve um esmero na produção desse jogo. Não houve um esmero. Eu esperava mais aí da Microsoft. Claro que não é a Microsoft que produz o jogo. É a 343 Industry. Mas a Microsoft sempre fica em cima de Halo. Eu esperava um pouquinho mais aí pra falar a verdade. Bom, como eu estava dizendo pra vocês, esse UNSC, que eles sempre falam, é referido aqui, é a United Nations Space Command. Que é o Comando Espacial das Nações Unidas, numa tradução livre. Que eu também não tô nem aí, porque se eu não gosto das Nações Unidas, nem a que tem aqui no planeta Terra, imagina essa espacial. Aí você vai dar muito certo a bagaça. Toma tirinho! Caramba, eu atirei na cabeça do lazarento. E ele não morreu. Vai que o cérebro fica em outro lugar. É um alienígena. O cérebro pode ficar em qualquer lugar. Deixa eu dar aquela fugidinha estratégica pra ir no saco. Caraca, a nave... Acho que é a primeira vez que acontece isso nesse jogo, hein? Da nave, tá atirando em mim? Tem tido da nave. Imagina os canhões que tem numa nave. Não dá pra competir com a minha arminha. Ela só tem muito mais poder de fogo do que eu. E muito mais resistência do que eu também. Olha só esse lugar. O sinal tá vindo de dentro da estrutura principal. De algum lugar lá em cima. Temos que achar um jeito de entrar. Esparta. É o seu... Amigo morto! Escuta o já era! Salva-se! Morreu! Morreu! Ele aqui não tem! Olha que lazarento. O cara sabe que eu tô com essa arma. E ele se esconde, porque ele sabe que se ele aparecer ali, ainda mais que agora eu tirei o capacete dele, vai ser um pitoco só na cabeça e já era. O lazarento ali vai para o saco. Mas tá legal o jogo, eu tô gostando, apesar dos problemas de renderização, de criação de estrutura sólida, tem esses problemas o jogo, mas o jogo no geral eu tô gostando. Eu gosto de Halo, acho o jogo bem bacana. Eu não gostava a princípio, fiquei fã do Halo mesmo com o Halo 4. Foi o jogo que fez eu ser fã aí da franquia. Até pelo Halo 4, que é um milagre que eles fizeram no Xbox 360, eu esperava um pouquinho mais desse jogo. Pô, tô vendo essa estrutura aqui, tá me lembrando um outro jogo que eu esqueci o nome agora. Caramba, como é que é o nome do jogo? Esqueci, em algum momento eu vou lembrar. Bom, eu preciso localizar o sinal da UNSC, isso que eu preciso fazer neste momento. Só que eu preciso passar por essa galerinha que todo mundo aqui tá querendo me matar na bagaça. Então é bom ficar bem esperto aqui. Legal, como eu sempre falei pra vocês, eu gosto da temática de exploração espacial. Gosto das duas coisas, eu gosto da temática de planetas. Eu gostei muito, dois jogos que eu gostei muito, que eles funcionam de uma maneira que eu gosto. Eu gostei do... Ô, olha o bichão aí. Tem muitos dados. Achou que eu ia permitir que entrasse na minha torre? Minha torre. Se enganou. A instalação está bloqueada. Não há nada pra você aqui. Exceto a morte. Quanta confiança. É mesmo, mas é descabida. Quando o bloqueio foi acionado, houve uma queda de energia no que eu acredito ser um prédio de segurança. Eu marquei no mapa. Mas que beleza, hein? Caramba, esse jogo tá embaçado. Já morri várias vezes desse jogo. Voltando a falar, então, sobre exploração espacial, eu gostei, por exemplo, do... Da estrutura do Guardiões da Galáxia. Tem uma série completa aqui, completíssima, do jogo Guardiões da Galáxia. E gostei bastante também do Star Wars Jedi Fallen Order. Porque é o estilo de jogo de exploração espacial que eu gosto. Primeiro, eu gosto muito de jogo em terceira pessoa também. Gosto bastante de jogo em terceira pessoa. Gosto de primeira pessoa também, mas gosto também do jogo em terceira pessoa. E o que eu gostei em Star Wars Jedi Fallen Order, e gostei também, apesar das críticas, mas eu gostei também dos Guardiões da Galáxia, é a liberdade que você tem, entre aspas, tanto no espaço quanto nos planetas. Então, eu me sinto mesmo, em Guardiões da Galáxia era bem assim, em Star Wars Jedi Fallen Order também era bem assim. Eu me sinto um homem do espaço. Porque eu tô ali no planeta e tal, e investiguei, ah, eu quero ir pra outro planeta. Eu vou, eu entro na minha nave e vou pra outro planeta. Aí tem uma missão no planeta X. Ah, mas eu não quero ir pro planeta X, eu quero voltar no planeta Y. Eu posso, eu tenho essa liberdade, liberdade que eu não tive até agora nesse jogo. Legal, a gente foi pro espaço, tava no espaço, Viemos pro planeta, mas nesse sentido de exploração, o jogo é linear. Apesar de ser um jogo de mundo aberto neste momento, eu tenho liberdade de exploração neste local, mas não tenho uma liberdade tão espacial, pelo menos até esse momento. A exploração espacial é linear. Chego no planeta, é um jogo de mundo aberto. Mas a exploração espacial, até este momento, tem sido linear. Mas é bacana, porque eu gosto da temática de outros planetas, mas gosto da temática do espaço. De eu estar no espaço, estar na minha nave, entender como é que funciona a realidade dentro de uma nave. Porque a realidade dentro de uma nave é outra. A partir do momento que você tá numa nave espacial, a tua realidade é outra. A forma que você vai viver, já falei pra vocês alguns problemas. A questão de você dormir, você não ter a tua caminha com gravidade, te forçando contra a cama, contra aquele colchão maciozinho. Coisas relativamente simples, como você tomar banho, por exemplo. Como você ir no banheiro, escovar os dentes. A gente tem uma dificuldade no espaço, dada uma facilidade que a gente tem no planeta Terra. Graças à gravidade que a gente tem aqui, apesar de nesse jogo, nesse momento, eu estar em outro planeta, tá, estou em outro planeta. Então aqui tem a gravidade, que tá me ajudando do mesmo jeito. Mas quando você está no espaço, seja numa estação espacial, ou seja na sua nave espacial, coisa simples pra gente, absurdamente simples, que a gente faz sem pensar, como escovar o dente, como usar o banheiro, fazer um pipizinho, por exemplo. No espaço, sem gravidade, isso é um grande desafio. Por quê? Aqui na Terra, a gente tem uma força o tempo todo atuando na gente, que é a força da gravidade. O tempo todo, essa força tá atuando na gente. No espaço, não. E aqui na Terra, eu uso essa força, porque essa força, ela tá apontada pro centro da Terra. Então essa força, ela tá o tempo todo direcionando os fluidos pro centro da Terra. Então na hora que eu ligo a minha torneira, eu ligo a minha torneira, eu abro a minha torneira, no meu banheiro, sai a água. E a água vai em direção ao chão. Lógico, vai ir pelo buraco ali da tua pia. Quando você vai fazer um pipizinho, ele cai, sai com pressão do seu corpo, faz aquela parábola e cai. Cai ali no vaso. E acabou. E aí, no espaço? Se você simplesmente colocar o instrumento pra fora pra fazer um pipizinho, vai pra onde ele? Vai pra todo quanto é lugar. Você não tem uma força que tá direcionando aquele fluido pro lugar que você consegue prever que ele vai ir. E a mesma coisa pra você, por exemplo, escovar os dentes. Como você não tem a força da gravidade, você vai ter que usar alguma outra força pra te ajudar. No espaço, por exemplo, é normal você usar pressão. Então, por exemplo, você tem uma pressão dentro da tua nave espacial. Você tem ali um ar, o ar exerce uma pressão. Na hora que você vai fazer um pipizinho, você vai ter que colocar o seu instrumento ali no recipiente. Ou na hora que você vai fazer o número dois, você vai ter que sentar ali e tal. E o que vai levar os dejetos pro lugar certo é uma diferença de pressão. É um, entre aspas, vácuo que vai ter embaixo de você. Tem que tomar cuidado. Se esse vácuo for muito forte, outras coisas podem sair que você não quer, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, olha o perigo. Eu falo brincando, mas tem um perigo associado até em fazer o número dois no espaço. Tem um perigo. Você tá trabalhando com vácuo. A pressão atmosférica que a gente tá acostumado é muito forte. São 10 toneladas por metro quadrado. Então tem, tem... Se supor que você tem uma área aí maior, eu com certeza tenho uma área exposta maior que um metro quadrado. Acho que a maioria das pessoas tem. Você imagina, tem mais de 10 toneladas de pressão, de força em você nessa área. Tem mais de 10 toneladas de força em cima de você. Se do outro lado você tira toda a pressão, não tem o que equalize a pressão e você pode ser quebrado ao meio. Ou como eu brinquei, e espero que isso nunca aconteça, coisas que não deveriam sair de você podem sair. Então coisas extremamente simples. Como escovar os dentes. Eu quero escovar o dente. Eu preciso colocar água na minha boca. Eu vou ter que ter essa água num recipiente que só vai sair daquele recipiente por um buraco, por uma haste, qualquer coisa que seja, que só vai sair na hora que eu apertar de um lado. Aí eu estou usando o que? Pressão. Eu não tenho a gravidade. Se eu não tenho a gravidade, eu vou ter que usar outra força para direcionar esses fluidos. A gente não percebe a importância disso. O movimento dos fluidos aqui na Terra, de certa forma, são previsíveis. Quando você abre a tua torneira, quando você faz um pipizinho, Ah, que raiva! Ainda bem que os saves são constantes nesse jogo. Então eu não renasço lá na casa do chapéu. Eu já vou estar praticamente aqui. Olha só. É legal, então, a gente abordar esses assuntos para ter um vislumbre das dificuldades que a gente nem se dá conta. Coisas até comuns do ser humano, corriqueiras que acontecem. Chorar. Chorar. Uma ação, geralmente emocional, que fisicamente vai se refletir em lágrimas saindo ali pelo canal do seu olho. O que acontece? A lágrima sai, tem uma pressão interna do seu corpo que promove a saída dessa lágrima. A partir do momento que ela sai, a gravidade faz o seu trabalho e a lágrima escorre pelo seu rosto. E você vai soltando lágrima, vai escorrendo. Vai soltando lágrima, vai escorrendo. Se você está no espaço, não tem essa gravidade, a lágrima vai sair do seu olho e a lágrima vai ficar ali no lugar. vai ficar presa graças à adesão que tem entre o fluido e a sua pele e ela vai ficar coesa numa bolinha graças justamente à força de coesão. Então você tem duas forças envolvidas aí nessa lágrima em contato com a sua pele. Você tem a adesão e a coesão. Então você chora, aquela gotinha vai ficar no teu olho. Você vai chorar mais, a gota vai aumentar. Você vai chorar mais e a gota vai aumentar, vai chorar mais e a gota vai aumentar. Claro que isso é fácil de lidar com qualquer paninho que você passe no olho e você resolve o teu problema. Mas se você está, por exemplo, dentro de um traje espacial, chorar pode ser um problema sério. O protocolo de bloqueio não deve ser difícil de reverter. Deixa eu ver. Três, dois, um, feito. Oh! O que foi? É que... Este lugar é uma unidade de interrogatório comandada pelo nosso amiguinho elite de antes, Chaklock. E a fama dele não é legal. A minha também não é. Temos que ativar manualmente o elevador gravitacional. Marquei no seu mapa. Este lugar funciona como uma prisão. Os prisioneiros são capturados, transferidos para o Chaklock e depois para um lugar chamado Largo Acerto de Contas, que soa bem ameaçador e bem a cara dos banidos. E agora tem um macacão metido a flash nesse planeta aqui que o bicho vai incorrendo para cima de mim igual uma vaca doida. Não fica esperto não aqui para você ver. Agora que eu estou aqui com a bagaça... Eita nóis! Tem alguém mirando em mim. Deixa eu ficar espertão aqui. Então, continuando essa história, é difícil lidar com esse tipo de coisa. Quando você está, por exemplo, numa nave espacial, está numa estação espacial, você tem que lidar com o seu número 1 e com o seu número 2. Aqui, no planeta Terra, muitos jogam tudo, não tem nem tratamento, muitos jogam tudo no oceano. Até tinha uma coisa, quando você estuda livros antigos, eu acho que eu já contei isso em algum vídeo, você pega livros antigos de química e a gente estuda, por exemplo, diluição. Então, eu vou diluir, sei lá, vou diluir sal na água, vou diluir um fluido na água, qualquer uma substância qualquer na água e a gente estuda a diluição para você ter 5%, 10%, 15%, 20%. E aí você vê o quanto que você vai colocar. Eu estou colocando, sei lá, por exemplo, em volume, eu estou colocando uma parte da substância X e 9 partes de água. Então, eu tenho uma substância ali com 10% de concentração. Por exemplo, ignorando densidade, tudo tem a mesma densidade e tal, ignorando massa, uma continha simples aqui. Eu coloco uma parte para 9, no total eu tenho 10 e eu tenho 10% de concentração daquele meu fluido. Quando você estudava em livros antigos o oceano, para fazer cálculos de diluição no oceano, se considerava o volume do oceano infinito. Então, quando você vai calcular a diluição, é sempre o soluto no solvente, é o soluto sobre o solvente. O solvente é a água do oceano. O elevador gravitacional. Achei que teríamos mais diálogo quando eu acionei o negócio ali, mas nada. Então, continuando. Você vai medir, por exemplo, concentração. Então, você tem lá o teu soluto jogando no solvente. Se o teu solvente é o oceano e a gente considera que o volume é infinito, tudo que você divide por infinito tende a zero. Não dá para eu dividir por infinito, mas ele vai tender a zero. Ele vai tender a zero. Então, isso criava uma cultura muito ruim na cabeça, por exemplo, dos químicos. Porque, dado esse tipo de cálculo que a pessoa aprendia, por exemplo, na escola, na faculdade, significava o quê? Tudo que eu jogasse no mar, tudo que eu jogasse no oceano, não aumentava a concentração desta coisa no oceano. Eu podia jogar lixo o tempo todo no oceano porque não aumentava a concentração. Porque eu estava sempre dividido por infinito. Então, a concentração do lixo no oceano era sempre zero. Só que o oceano não é infinito. E a gente tem cada vez mais pessoas jogando coisas no oceano. E isso é um problema muito sério hoje. No espaço, a gente tem que lidar com essas coisas. Senão, você vai lotar a sua nave espacial de lixo, né? Opa, isso é muito importante. Um sensor de ameaça posicionável. Ele parece detectar e destacar todos os alvos ao alcance. Pode ser útil. Essa armadura pertenceu ao Spartan Hudson Griffin. Os registros do sensor indicam que ele estava vivo quando a armadura foi removida. A força. É improvável, mas ele ainda pode estar vivo. Sensor de ameaça instalado. Vai funcionar no RB, uso de pad para acionar. Tá, é um dispositivo novo que eu não tinha até então. Agora eu tenho aqui para utilizar. Eita, nós. Já tocou uma sirene. Vixe, já me descobriram. Olha o macacão, burrão. Abre a porta, ele está de costas. em vez de olhar para cá. Ai meu Deus do céu, esse aqui ele é jogador de futebol americano. Vem correr igual louco para cima de mim. Então no espaço, o que você faz, por exemplo, com o seu número 1 e o seu número 2? Se é o seu número 1, ele passa por um sistema de reciclagem, como o que tinha na armadura do Homem de Ferro, que ele disse que tinha no filme. Passa por um sistema de reciclagem, você recupera toda a água que estava na sua urina e você bebe de volta a água da sua urina. Isso acontece mesmo na estação espacial, porque levar água para o espaço é caro. É muito caro levar água para o espaço. Você tem que reaproveitar toda a água que você puder. Tem coisas que não adianta. Por exemplo, o número 2 você vai fazer o que? Você está no espaço, não tem solo para você usar aquilo como adubo, por exemplo, apesar que é uma fração você pode usar em alguns estudos e tal, mas no geral você acumula aquilo num recipiente. O pessoal da nave espacial ou da estação espacial nós temos a estação espacial internacional. No caso da estação espacial o pessoal, os astronautas vão lá emitindo o número 2 e emitindo o número 2 e eles vão armazenando como se fosse enchendo uma sacola, por exemplo, uma grande sacola. Encheu aquela sacola o que você faz? Joga no espaço em direção à Terra. Joga na cabeça de quem está aqui na Terra. Estou no espaço mesmo. É igual aquele filme, aliás, já assistiu o filme O Poço. É até interessante esse filme. Está na Netflix, eu acho que é o original da Netflix. Quem está em cima quer que quem está embaixo se lasca. Então você faz o seu número 2 e joga na cabeça das pessoas aqui no planeta Terra. Você fala, caraca, Léo, mas que absurdo, quer dizer que eu posso estar andando na rua e uma sacola de número 2 do espaço pode cair na minha cabeça? Não, não pode. Chamaram de Silex. Claro. Eu chamo de algo que devia ter sido deixado ali. Os elites, os jackals, até os malditos brutes parecem ter medo do que havia lá dentro. Esteron, o líder deles, só ficou parado olhando enquanto seguravam minha mão sobre aquilo. e os homens estão passando. Tão fácil. Um cidadão, uma isca e o Master Chief vem correndo. Eu só queria ter medo para brincar com você. Tempo para descobrir seus segredos, arrancar seu rosto e expor suas fracasas. E o cara aí quer arrancar meu rosto. Ele está achando que é o Coringa, né? Eu já vi gente falar sobre arrancar muita coisa, mas arrancar o rosto eu só vi o Coringa fazendo isso aí. Que coisa de louco. Não! Tem o filme do Leatherface também. O Leatherface faz isso também. Arranca o rosto, mas o Coringa faz isso também. Esses dois que eu lembro. Então, só continuando o que eu estava falando, por que você não corre o risco de uma socola de número 2 de Totó cair do espaço na sua cabeça? Porque eles jogam no espaço em direção à Terra e ela vai ser incinerada quando chegar na nossa atmosfera. Quando ela passar pela nossa atmosfera ela vai ser completamente incinerada. Então, absolutamente nada vai cair na sua cabecinha. Fica tranquilo. Você teria risco de você tomar uma chuva de número 2 aí na tua cabeça se você morasse na Inglaterra no século XVII porque eles não tinham sistema de esgoto nada lá. Então, as pessoas faziam o número 2 e o número 1 num piniquinho que eu não sei como as pessoas viviam assim. Sinceramente. Isso é mostrado inclusive... Era o normal, tá? Isso aqui era o normal até pouco tempo aqui no Brasil. Isso era... Era mais ou menos a regra. Até meados indo até um pouco pro final do século XX no Brasil isso era o comum. As pessoas não tinham banheiro dentro de casa o sistema de esgoto em grande parte do Brasil. Então, as pessoas tinham um pinico. Um piniquinho ficava embaixo da cama. A pessoa tinha a vontade de fazer o número 1 o número 2 fazia e botava debaixo da cama. E aí você dormia com aquele cheiro. Eu não sei como as pessoas conseguiam fazer isso. Isso aparece inclusive na minha série de The Query aqui no canal. Tem uma série do jogo The Query que seria A Pedreira que é uma novela. É uma novela interativa e isso é mostrado lá nesse jogo. Isso é mostrado nesse jogo. Na Inglaterra no século XVII por exemplo não tinha o sistema de esgoto ainda as pessoas faziam o número 1 e o número 2 pegavam o piniquinho depois quando acordavam jogavam na rua pela janela. Isso era o normal, tá? Até porque os cavalos andavam pelas ruas também e faziam o número 2 e o número 1 na rua e a rua era cheio de dejetos de animais e humanos. Existia uma regra que era uma regra vamos dizer assim Ah não Spartan Griffin ele ainda tá vivo Precisamos tirá-lo de lá Cadê o check lock? Não sei Bem-vindo a minha dor Master Chief É aquele que você será destruído É aquele que você contará seus segredos Me vejo já já Vem! As paredes se retraíram Ele pode vir de qualquer lugar Dejando a minha dor Vou te mostrar o que é sofrimento Já me encontrou Você é meu! O sensor de ameaça do Griffin ajuda a achar o check lock Ah! O sensor de ameaça Como eu não pensei nisso Pera aí Deixa eu lidar com esse cara que a gente já vai já vai testar essa estratégia Só pra terminar essa historinha então existia uma regra de etiqueta na Inglaterra uma educação vamos dizer assim Você não podia simplesmente abrir a janela e jogar os dejetos pelo pinico que as pessoas atiravam mesmo pra cair na rua e não na calçada só que você não podia simplesmente jogar então era de bom tom não que fosse obrigado mas era de bom tom que você gritasse avisando lá vai bomba uma frase assim olha o balde que as vezes era um balde não um pinico e a pessoa simplesmente gritava lá vai bomba e jogava então se você estava distraído você tomava fezes na tua cara você andando de terninho lá na Inglaterra tomava um balde assim na tua cara era perigoso você andar na Inglaterra isso é um problema muito grande na Inglaterra tanto que a Inglaterra foi um dos primeiros países do mundo a criar um sistema eficiente grande aí de esgoto que existe lá inclusive até hoje pô muito útil isso aqui hein esse sensor que eu jogo no chão cria uma bolha aí você tem um raio de ação e dentro desse raio de ação o lazarento não consegue ficar invisível se lascou temos que tirá-lo daquela máquina desliga essa coisa estou tentando certo se prepare vou soltar ele é você está vivo chif os banidos eu tentei pedir eu tentei calma você está seguro os banidos eles acharam uma coisa que chamam de conservatório isso é tudo que eu sei me pegaram a morte daqui numa escavação eu não consegui detê-los mas você consegue você precisa considere feito que bom que bom os outros os espartas você vou encontrá-los greco 216 todos os canais podem me ouvir repito podem me ouvir chif grandão seu sensor de movimento não está se movendo ai caramba vai dá algum sinal chif eu responda por favor achou a origem do sinal não sei o que tem aí embaixo mas seja o que for tem que vir ou ficar aí tá me ouvindo uma escavação no anel esse conservatório deve ser uma instalação forerunner o que você acha que eles querem hora de ir então os banidos encontraram um conservatório isso muito me interessa e muito me preocupa também pra falar a verdade a torre missão cumprida e vou continuar a partir daqui no meu próximo vídeo muito obrigado a você que deixou o like quer falar comigo já sabe só deixar o seu comentário que eu leio todas local de escavação nova missão não esqueça de compartilhar esse vídeo você que não está inscrito inscreva-se no canal quem já está inscrito verifica se o sininho está ativado pra você ficar por dentro das novidades porque no geral o youtube não divulga nada dos vídeos aqui mesmo pra quem está inscrito e com o sininho ativado imagina se você não deixa o sininho ativado ou não está inscrito você não vai achar o canal aqui mas nunca vai perder muita coisa legal então é isso aí meus amigos fico hoje por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo valeu até mais fui tchau 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 tchau